Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que seja sempre louvado. Um boa tarde todo especial a você que está nos acompanhando neste momento, aqui na Desterro Online. Eu sou a Maria Lima e agradeço por você estar aqui participando conosco do programa Maria em Minha Vida. Quero agradecer a você que está nos acompanhando neste momento, aqui na Desterro Online. Você já mandou o seu pedido de oração, o seu agradecimento? Se ainda não, então corre, que daqui a pouquinho, às 15 horas, nós teremos a poderosa e impactante novena perpétua de Nossa Senhora do Desterro. Então, eu vou passar para você os telefones da família Desterro Vitoriosa, para você estar enviando o seu pedido, o seu agradecimento, o seu testemunho de graça. O primeiro telefone é o 44, o 9, o 98081065. Também temos o 44, o 9, o 99371065. E também temos o 44, o 9, o 99381065. Então, ligue, participe conosco, deixando o seu pedido de oração, o seu agradecimento, que estaremos colocando aqui, no ponto alto do nosso programa da novena de Nossa Senhora do Desterro. Do ponto alto do nosso domingo, que é a novena perpétua de Nossa Senhora do Desterro. E depois de uma manhã de muitas orações, de muitas bênçãos, chegou aquele momento mais que especial do nosso domingo, que é a hora de testemunhar as graças através da intercessão de Nossa Senhora. E hoje, aqui no nosso programa Maria e Minha Vida, nós temos a participação do casal, o Diego e a Isabela, que são aqui de Santa Fé. Boa tarde, Diego, boa tarde, Isabela. Sejam bem-vindos ao programa Maria e Minha Vida. Boa tarde. Muito obrigada. A gente agradece a participação de vocês aqui no programa Maria e Minha Vida, por ter aceitado o convite aqui, para estar participando aqui conosco, e estar testemunhando a graça de vocês. Nós que agradecemos. A gente vai passar um pouquinho do que aconteceu com a gente, vai ser bem legal. Isso mesmo. Isabela, Diego, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês. Contassem um pouquinho da história de vocês, para o pessoal que está nos acompanhando em casa. Ah, já faz tempo, hein, que nós vem. Pode ficar à vontade, tá bom, Diego? Desde 2004, que a gente conheceu, e ali já, com a semana, já começamos a namorar, e dali, até hoje, 16, 17 anos já, 12 anos de namoro. 12 anos de namoro e... Me enrolou 12 anos para casar. Isabela, como que foi o casamento? Ele enrolou tanto você para casar, como que foi? Não, assim, a gente sempre tinha... Pensava em primeiro ter nossa casa, para construir tudo que a gente tem hoje. E aí a gente teve uma briguinha, e eu falei, ou a gente volta para casar, ou não volta mais. E aí colocamos a aliança, nem falamos nada para ninguém. Aí, no outro dia, a gente falou para os nossos pais, que a gente tinha noivado, e com um ano a gente casou, e estamos até hoje, graças a Deus. Olha que bênção. É uma alegria ter vocês aqui conosco, tá? Vamos, então. Que movimento que vocês participam aqui da igreja? O que vocês participam? Então, a gente faz parte do ECC, né? Sim. E sempre estamos na missa, o que possível, por conta da pandemia, a gente tem a pequenininha também, né? Que é difícil para trazer, mas quando dá, a gente vem sempre. Isso. Então, você está acompanhando o programa Maria e Minha Vida, aqui pela rádio do STRFM, 106.5, e hoje está participando aqui conosco, o casal Diego e Isabela, aqui de Santa Fé. Então, vai ser uma honra toda especial, eles têm um testemunho todo maravilhoso, dedicado de Nossa Senhora em sua vida. Isabela e Diego, conta para nós um pouquinho do testemunho de vocês. Tá. Tudo começou em 2014, eu comecei a sentir umas dores, e procurei um médico. Aí, foi feito vários exames, e tive que fazer uma cirurgia, e eu fui diagnosticada com má formação no sistema reprodutor. Fiz a cirurgia, correu tudo bem, e aí, nosso casamento estava marcado para outubro de 2015, casamos, e começamos a luta para tentar engravidar, porque o médico já havia falado que a gente ia ter dificuldade. E foram muitos exames, procedimentos, injeção, aí, tive uma bactéria que acabou se alimentando do sistema reprodutor, e tomamos um medicamento fortíssimo, passamos mal, foi difícil, muito difícil, que é só Deus para saber o que eu passei, o que nós passamos. E eu cheguei a desistir mesmo, que eu falei, não dá mais. Aí, quando eu fiz a minha última cirurgia, o médico diagnosticou como endometriose, aí tomei umas injeções durante seis meses, não foi fácil, porque é uns... tomei as injeções e tive muitos efeitos colaterais, mas, com fé em Deus, vencemos. E na minha última consulta, foi nós dois, eu me lembro como se fosse hoje, o médico falou assim, não tem mais o que fazer, o que poderia ser feito na medicina foi feito. Vocês procuram... O doutor falou para a gente procurar fazer uma fertilização que não teria mais o que fazer. Eu entrei no carro em desespero, chorei muito, ele sempre do meu lado, e eu falava sempre para ele que eu era uma árvore seca, que eu não poderia dar frutos. E ele sempre do meu lado, não, você tem pouca fé, você tem que ter fé. Eu sempre, quando a gente vinha de Maringá, eu ia no médico, passava nos médicos, ela vinha arrasada assim, sabe? E eu também, eu vinha, só que por dentro, sabe? Só que por fora, eu não queria demonstrar, né? Não queria demonstrar que eu também estava, e eu sempre apoiando, e eu sempre... Falei, não, vai dar certo. Vai ser na hora de Deus, na senhora, vai ser a hora. E eu vinha também, tinha visto que eu ficava chorando sozinho, para não demonstrar para ela, né? Porque, se ela visse que eu tivesse também, eixe, eu falei, não, se não for na vontade de Deus, falei, nós sempre conversávamos, falei, não adota um filho também. Isso, verdade. Para se for a vontade de ter o filho igual nós tínhamos, mas, falei, vamos, com o tempo de Deus, vai dar certo. É que, às vezes, a gente tem pressa, né? Mas, Deus tem os planos deles, para a vida de cada um de nós, né? Exatamente. A gente não entende os propósitos. Eu não aceitava, eu não me aceitava. E eu me... Como é que eu falo? É uma dor que só quem passa para saber. E parece que quando você fala assim, você não pode ter filho, aí, cada detalhe, eu vi as mães levando os filhos na escola, eu falava, meu Deus, eu não vou passar por isso. Por que, senhor? O que eu fiz? A gente, quando a gente entrou no ICC, nosso grupo, a gente gosta do nosso grupo, até hoje, está todo mundo lá, a gente só fazemos reunião agora, por causa da pandemia, mas ela se sentia incomodada, assim, porque do nosso grupo, nós estamos em cinco casais, todo mundo tinha um filho, tinha dois filhos, e a gente não tinha. E a gente tinha, ela também chegava nas reuniões, ela se sentia incomodada, porque a conversa das mulheres sobre o filho, e ela se sentia assim, ela chegava em casa, eu não vou mais na reunião, porque se chegar lá, eu me sinto um peixe fora d'água, porque eles vão falar de criança, vão falar de... Eu falei, calma, vamos ter paciência, que vai dar certo. Então, aí, enfim, fui nessa última consulta, o médico falou isso para mim, eu cheguei em casa decidida, não vou mais procurar médico, não vou tomar mais remédio, não vou mais rezar, não quero mais saber de nada. Desisti. Você se afastou de tudo, Isabela? Sim, foi mais ou menos um mês isso. Quando foi no dia 27 de novembro, o dia de Nossa Senhora das Graças, eu, do nada, assim, eu vou ligar o rádio. Estava passando um programa de um padre, e eu acho que aquele momento foi destinado a mim. Ele falou assim, você que tem uma graça, que quer muito essa graça, hoje é dia da mãe, pede para a mãe que ela vai interceder, e Deus vai dar o pedido para a mãe. Eu fechei meus olhos, fiz a minha oração, e pedi. Falei, mãe, interceda. E se for da vontade de Deus, que Ele me mande, se não, que tire o desejo do meu coração. Porque a gente estava brigando, porque eu não aceitava, e Ele sempre, não é assim, não é no nosso tempo, mas a gente quer naquela hora. E aí, passou a hora que eu abri meu olho, a minha casa estava rodeada daquelas borboletinhas, Deus, aleluia. Eu falei, a mãe esteve aqui. Aí liguei para ele, ele ficou meio assim, ele falou, será? Eu falei, é a graça. A graça está vindo. E daí, no dia 20 de dezembro, eu fiz um teste. Eu estava grávida. E como foi esse momento, Jabela? Eu estava trabalhando, aí um dia anterior, eu comprei um teste, mas eu não contei para ele. Falei, não vou falar. Mas eu já olhava assim, e eu falei, essa mulher está diferente. Você sentia um ar diferente, não é, Jérgio? Eu falei, não está igual do que era. Eu falei, está diferente, mas não sabia o que era. Aí eu levantei cedo, fui tomar um banho, e fiz o teste. Mas eu não dei muita importância. Falei, mais um, a hora que eu vi aqueles dois risquinhos, mas eu prontei um griteiro. Mas gritei, gritei, e ele veio correndo. Já passando mal. Ele, o que foi? Eu falei, o que você está vendo aqui? Ele, dois risquinhos. Eu falei, estou grávida. Aí a gente se abraçou, foi uma emoção. Corri para o laboratório, fiz o exame, corri para o laboratório, fiz o exame, já fomos fazer ultrassom. Estava tão pequenininho, o médico falou, não tem nem batimento ainda. Não dá nem para ver. Não, só viu o saquinho gestacional. Mas eu falei, não, vai. No laboratório também, você esquece, não é? É, aí o laboratório, ele já falou assim, mas a gente nem considera, porque foi muito novinho. Eu falei, mas eu quero fazer um teste. Já liguei para o meu médico, ele já falou, se desce, já faz ultrassom, já vem aqui, que a gente já vai. E daí... Foi na hora de abrir o envelope. Isso, aí eu fiquei com medo. Não abre você, abre eu, não abre. Um jogando para o outro. E aí a minha promessa foi, se fosse uma menina, seria Maria. Certo. E então a gente colocou o nome de Maria Luíza, porque foi a minha promessa, e Luíza para homenagear o pai dele que é falecido. E graças a Deus, a nossa mocinha já tem três anos. O tempo passa, né, Isabela? Passa, a gente nem vê, já era para a gente ter dado testemunho, mas por conta da pandemia, a gente foi adiando, adiando, e aí agora deu certo, graças a Deus. Certo. E como foi, Isabela, a gravidez, durante a gravidez? Então, graças a Deus, pedi muito para Deus, Nossa Senhora, sempre do meu lado, para a gente segurar, porque a gente tinha todo medo de perder, porque tudo que a gente trouxe... A gente ficou três meses sem falar para ninguém, né? Isso, a gente não alertou ninguém, porque... Só não aguentamos falar para as mães, né? As mães têm que saber. E assim, a minha gravidez foi super tranquila, sempre pedindo, Deus esteja do meu lado, Nossa Senhora esteja do meu lado, para que leve essa gravidez adiante. E foi tão bom, tão bom, que eu não senti nada, eu não tive enjoo. Foi, assim, uma bênção de Deus. E o parto, como que foi? Maravilhoso, né? Ela estava agendada para o dia 26 de agosto, mas aí... Adiantou, né? Adiantou um pouquinho, que a minha pressão subiu, foi o único probleminha que eu tive. E foi maravilhoso, assim, foi um momento único que... só quem passa para saber realmente. Foi maravilhoso. E hoje, a Maria Luísa, como que é em casa? Ela é o xerox do pai, né? Aham. E é a pimentinha, e graças a Deus, a gente prefere ela arteira, jogando brinquedo, né? Certo. E eu só tenho, assim, o que falar para quem passa por isso, para não desistir. Que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, Deus sabe de todas as coisas. E para as mulheres que passam por aí, por isso, que não desista do seu sonho. E se agarre a Deus, a Nossa Senhora, aos anjos, que a graça chega. A gente casou em 2015, e aí tentamos, tentamos, foram dois anos de tratamento. Eu nem conversava mais a respeito disso aí, chegou um tempo. porque era briga, né? Dói, dói muito, porque a gente tem que ter o apoio do esposo, da família, a minha mãe sempre em novena, em oração, e todo mundo que, né? A família ali sempre. Então, chegou um momento que ninguém mais falava comigo a respeito, porque eu me sentia mal com isso. Mas passou, a Nossa Pequena está cheia de saúde, correndo na casa, e graças a Deus. Isso. foi assim, às vezes, Nossa Senhora, ela vai preparando, e Deus também vai nos preparando, né? E às vezes a gente tem tanta pressa, que essa preparação aconteça, que a gente acaba não prestando atenção nos pequenos detalhes que Ele está passando, que Ele está nos ensinando. E a gente quer tudo na hora da gente, né? Eu aprendi muito, não é a hora que a gente quer, é a hora que Deus permitir. Então, o meu único conselho, gente, não desista do seu sonho, peça que Deus atende. Com certeza. E Ele é pai, Ele está aqui para nos orientar, para segurar nós no colo, né? Às vezes, na hora do momento mais difícil, Ele está aqui. E, principalmente, a nossa mãezinha, a nossa mãezinha Maria, ela está aqui, sempre pertinho da gente, está nos segurando. A gente só tem que ter fé e esperar que o momento certo vai chegar, né? Isso mesmo, tem que ter muita fé. Porque eu desisti. Eu falei, não vou mais atrás de nada, não me chama mais para ir em médico, porque eu não vou. Mas, assim, Deus me sustentou, graças a Deus. A gente sempre ia, sempre ia junto nos médicos. Que falou para deixar ela sozinha, sempre voltava arrasado, né? Eu falei, para mim deixar ela ir sozinha e sempre era um balde de água gelada que eles davam. Certo. E todos os exames dela, tudo era ruim, tudo era baixo. Eu cheguei a fazer exame também para ver se o problema era comigo. Fiz, deu beleza. Mudamos de médico, voltamos de novo com medo. E voltamos no mesmo. sempre tentando. Foi assim, Diego, foi como assim, a experiência, às vezes, a gente acaba perdendo a fé de tudo o que está acontecendo na vida da gente. Aquele tempo vai passando, vai passando, e a gente vai se questionando por que Deus? Por que está acontecendo isso? Por que não vem, meu pai? O que eu errei? Onde está acontecendo? E hoje a benção está aqui, né? Aqui, ó. Dá tchauzinho. Fala oi. Fala oi. Tudo bom, Maria Luísa? Fala oi. Fala oi. Está com vergonha, meu amor? Está com vergonha, Maria Luísa. Que benção. Vai lá, acabou. Que benção, olha que benção. Gente, a gente nunca pode perder a fé. A gente tem que ter fé e esperança que no momento certo, Deus vai agir na nossa vida, né? Então, vamos, tenha fé, creia que no momento certo, Deus vai estar agindo na sua vida. É isso mesmo. A gente só tem a agradecer a Deus, a todos que estevem ao nosso lado, né? A minha família, a família dele, a nossa família do SC, a igreja, Nossa Senhora que intercedeu a Deus. E só agradecer aqui pela nossa pequena, né? E é isso aí, gente. Não desista que a graça chega. É isso mesmo. Diego, o que você tem para falar para o pessoal que está aí em casa? Para os esposos, principalmente para os esposos, Diego. Porque às vezes a esposa está passando por esse momento, e o que os esposos fazem? Abandona as esposas, né? Nos momentos mais difíceis, acaba abandonando as esposas. O que você falaria para eles? Tem que apoiar. Eu apoiei ela sempre. Eu sempre ia... Eu fazia questão de ir no médico junto com ela. Porque para a mulher é difícil, sabe? É que os exames, você saber os exames que faz, os exames que ela passou por duas cirurgias. E eu sempre voltava, sabe? Mais dando risada. Mas por dentro eu falei, nossa, a minha mãe é passando com cada coisa. Por tanto, eu levava ela para tomar injeção no imbigo. Ela tomou bastante injeção no imbigo, né? Aquela negócio assim, eu olhava assim, uma aguia grossa, entrava no imbigo assim, e ela falava, como é que é? Eu falava, não vou nem falar para você como é que é. É muito sofrido. É muito sofrido. Mas passa, né? Passa. E com a graça de Deus, a gente está com o nosso milagre, né? Eu sempre era mais animado, assim, sabe? Eu não sei se é porque não caía a ficha para mim, mas eu sempre era... Ela sempre chorava. Eu falei, não, vai dar certo. Falei, fica sossegado. Mas tinha vez que eu falei, meu Deus do céu, eu estava tanto, assim, positivo, mas será que eu vou... Para falar, você nunca perdeu a fé, né, Diego? Mas a gente ficava assim, mas eu falei, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Mas eu não perdi aquela fé, sabe? Eu vou não desanimar ela, porque se eu desanimasse, ela ia desanimar também, né? Porque ela que estava passando, a gente passava junto, mas ela que passava pelos perrengues mesmo, o médico, quantos médicos nós foi, tantos exames, que fazia aquele monte de exames, a gente ficava o dia inteiro fazendo exames, voltava de tarde, mas eu sempre deixei, assim, e você falou, não, eu vou, vamos, já que... Porque se deixar sozinha, a pessoa, né, desanimar. Isso. A gente queria muito um filho, e graças a Deus conseguimos, com muita fé e oração, conseguimos a nossa pequenininha. A pequenininha que já está pequeninona, está grandona. Mas o pai sempre é criancinha, né? Não, eu tenho uma, já está com 15 anos, mas é o meu bebê, tá? É o bebê, não tem jeito, é o bebê da gente, né? Não tem jeito. O tempo pode passar, pode correr, mas é o bebê da gente, né? É verdade. Diego, Isabela, eu quero agradecer a vocês por ter compartilhado aqui conosco, no programa Maria e Minha Vida, a graça de vocês, tá bom? Nós que agradecemos, né? Então, é o que eu tenho só a falar mais uma vez, não desista, se apegue, que a graça vem. Então, a gente, né, é... graça alcançada, graça testemunhada. Amém, amém. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora continue derramando muitas bênçãos sobre vocês, e que venham mais por aí, viu? Então, vamos pensar. É isso aí, nós tivemos aqui a participação do Diego e da Isabela, aqui de Santa Fé, no programa Maria e Minha Vida. E você que está em casa, está nos acompanhando neste momento, também tem uma graça, um testemunho, e gostaria de estar compartilhando com o pessoal que está em casa? Então, entre em contato conosco, através dos telefones da família Desterro Vitoriosa, e venha participar você também, aqui do programa Maria e Minha Vida. Você pode estar aqui participando conosco, deixando o seu nome, o seu pedido de oração, para que daqui a pouquinho, a novena perpétua de Nossa Senhora do Desterro, nós estaremos colocando o seu pedido de oração. Pessoal, eu agradeço a você que esteve aqui conosco nessa tarde de domingo, que Deus e Nossa Senhora derrame muitas bênçãos sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. E uma coisa, nunca perca a fé. Pode ter certeza que a mãezinha está lá no céu, olhando por você, intercedendo por você, e pelo seu pedido. Não perca a fé, tenha paciência, tenha calma, que no momento certo, ela vai estar intercedendo por você, junto a seu Filho Jesus, e junto a Deus Pai. Grande abraço para você, fiquem com Deus, e até o próximo terceiro domingo. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.